Uma vez eu tava querendo arrumar um emprego, assim, tá ligado? E eu fiquei sabendo que tinha uma loja no shopping da cidade que eu morava que estava contratando. E era uma loja, cara, que era o meu sonho de consumo. Era uma loja que vendia livros de Dungeons & Dragons, cartas de Magic, vendia alguma coisa de Game Boy, tá ligado? Jogos, vendia Game Boy. Não tinha todos os consoles, mas tinha alguma coisa de Game Boy, assim, sabe? Tinha umas action figures. Cara, era uma lojinha pequenininha, com um mezanino em cima. Uma lojinha pequenininha, cara, não tinha 50 metros. Mas era o sonho de consumo, cara. E foi lá que eu fui e comprei o meu primeiro deck de Magic. Aprendi a jogar Magic lá, a galera me ensinou. Conheci a comunidade de Magic ali. Isso faz, cara, mais de 20 anos, né? Foi lá que eu comprei o meu primeiro livro de Dungeons & Dragons. E eu sentei com uma galera e a galera começou a... Eu vi a galera jogando, aí eu comecei a conversar com a galera, comecei a aprender. Eu falei, caraca, que fera. Era um tempo depois que eu fiquei sabendo. Eu passei lá e eles estão nos contratando. Eu falei, caraca, velho. Porra! Vocês vão me pagar pra trabalhar com isso aí? Aí curto só. Fui lá. Fui lá. Quero fazer uma entrevista. Onde é que vai? Não, tá aqui. Preenche isso aqui. Aparece dia tal em tal lugar. No dia, cheguei lá. Uma galera. Tinha uns 20, 30 malucos, assim. E tudo deu pra ver que era nerd. Porque tudo tava acima do peso. Piadas à parte. Piadas à parte. Cheguei na hora da entrevista. A pessoa foi me entrevistar. Ó, você sabe o que é RPG? Sei. O que que é? Peguei, expliquei. É pá! Peguei o pau, assim, peguei. Pá! Botei em cima da mesa. Botei na mesa. Ah, você conhece Magic? Conheço. Conheço. Tá aqui meu deck. De montanha. Você manja de videogame? Você manja de... Na época... 64, acho que era. Você manja de videogame? Quais são os jogos aí do momento do 64? Cheguei. Perfect Dark, Zelda, papapá. Olha, tu realmente entende essa pica. Tu tá por dentro do universo, né? O treinamento vai ser pouco pra ti. Vai lá e senta lá em tal lugar e fica esperando. E a gente... E a gente foi, né? A gente pegou e... E os caras... E os caras, o que acontece? Os caras iam entrar. E eu cheguei bem cedo, né? Fui um dos primeiros caras a chegar. E os caras foram chegando e eles iam saindo. Eles não ficavam na sala que eu fiquei. E depois veio um outro maluco que ficou lá na sala. E eu falei, e aí meu? Trabalhar aí, não sei o que? Ele falou, vamos tentar, né? Vamos ver e tal, não sei o que. E eu já comecei aqui, né? Pô, tu joga alguma coisa, né? Então, ah... Conheço um pouco por cima. Eu falei, ah, ganhei, filho da puta! Ganhei, motherfucker! Tu sabe o que é Forgotten Helms, meu querido? Tu sabe o que é Dungeon? Tu sabe o que é uma espada mais cinco, Vorpal? Não sabe, né? Falei, pensei. Tô com emprego ganho. Tô com emprego ganho. E aí, pum, chegou lá no final. Só eu e esse cara. Veio lá a pessoa. Ó, passe aqui os dois. Ó, vai ser assim. Vocês vão, agora, vocês vão ter que fazer primeiro um treinamento. Esse treinamento é de uma semana. A gente paga vale transporte e o almoço. Vocês estão dispostos, essa uma semana, vocês não vão ser remunerados. Vocês vão fazer um treinamento. Vocês não vão trabalhar. Vocês vão fazer um treinamento. E eu falei, meu querido, meu querido, eu faço agora. Eu fico uns sete dias direto. Eu nem vou precisar ir pra casa. E... No outro dia, tava eu lá na loja. Treinamento, treinamento. Pensei, cara, qual vai ser o treinamento? Esse cálculo? Como mexer naquela máquina de pagamento? Ah, ah! Tá, pra vocês trabalharem aqui, vocês precisam conhecer. Deu que me liguei que eles iam contratar, tipo, os dois, sei lá. Pra vocês trabalharem aqui, vocês precisam conhecer os jogos. Então, vocês vão ficar jogando o dia inteiro. Tá de sacanagem, né, tia? Ô, tia, vem cá, tia. Tá de sacanagem. Que vocês me chamaram, eu aqui, pra vir aqui. Pra ficar jogando Perfect Dark, Zelda e outros jogos aí. E aí, vocês vão me dar um pastel e uma coquinha lata. Eu não preciso nem a pé pra casa. Eu posso pegar até um busão pra ir embora. Eu falei, meu Deus. Eu estou no paraíso. Aí, as tias, ó. Vocês precisam conhecer os jogos. Então, vocês jogam alguns minutos dos jogos que vocês não conhecem. Coloquem no videogame. Seja no... Era 64 e tinha GameCube, se eu não me engano, na época. Tinha GameCube. Bom, não lembro. Mas 64, eu não lembro. Botava o 64 e jogava. Jogava um pouquinho pra conhecer o jogo. Pra saber como é que era a pegada e tal. Porque quando eu fosse vender o jogo, o jogo físico, eu precisava conhecer o produto. E aí, passou-se uns dois, três dias dessa brincadeira. A gente sentava numa mesa. Tinha que pegar decks de Magic, mexer nas cartas. Conversava com um cara lá que estava há bastante tempo. O cara ensinava. Não simplesmente a jogar, mas o valor das cartas. O valor, assim, não somente de custo de mana, mas o valor intrínseco que tem na carta. Da reimpressão. As que eram reimprimidas, as que não eram. Aquela brincadeira toda. Como funcionavam as coleções. Muita coisa ali que eu nem sabia. E aí, no quarto dia, ali por ali, chegou a dona do estabelecimento e falou assim. Olha, a gente vai contratar só um, tá? Deu puta. Mas eu estava super confiante. Porque era uma coisa que eu conhecia bastante. E aí, chegou na sexta-feira. Delas, ah, ok, obrigado. Obrigado. A gente vai ligar pra um de vocês aí na segunda-feira. E eu vou... E a gente vai ver. E eu... Meu Deus, cara. Final de semana, sabe, eu estava sem dormir, cara. De tão empolgado. Eu estava contando pros meus amigos. Pra minha mãe. Minha mãe estava super feliz. Imagina, ter um emprego. Meu primeiro emprego não era pra ter sido servente de pedreiro. Era pra ter sido vendedor de cartinha de médico e vendedor de fita dos pernitentos. Chegou lá. Chegou lá na segunda-feira. Meu Deus, cara. Quem volta do telefone. Meu Deus. E nada. Ok, né? Não me ligaram. Terça-feira. Não me ligaram. Quarta-feira. Não me ligaram. Eu falei, cara. Eu falei, cara. Não, eu não vou ficar nessa. Eu vou lá. Eu vou ir lá. Peguei o busão. Peguei o busão e fui. Peguei o busão. O busão descia na frente. O busão descia na frente. O busão descia. O senhor ficou olhando pra loja. Eu falei, agora eu resolvi. Peguei, entrei na loja. Eu não sei. Quem não quer nada? Eu sou um cliente. Entrei mó da lua. Tá ligado? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Entrei na loja lá. Onde é que eu tô? E eu vi o maluco. Ela falou, ô, vem cá. O Zé, sei lá como é o nome do cara. E o Gandalf. Chega aí. Vem cá, o colega. Porque a vaga. Essa loja. Ela era num outro lugar. E a loja que era pra trabalhar era no shopping. E eu fui nessa loja. Aí eu cheguei e falei, ô meu, me diz aí. Qual é que era, né? Quem que eles contrataram e tal. Ah, ela... A dona desistiu e ela contratou a sobrinha dela. Aí eu... E eu imaginei, né, cara? Eu imaginei uma jogadora de RPG. Eu falei, ah, a mina manja de medic, manja das paradas. Não, não. Ela não sabe de nada. Ela trabalhava numa loja de roupa. Mas elas contrataram ela mesmo assim. Por quê? Por quê? Por quê? Por que vocês estão atrasando a minha vida? Ai, velho. Em resumo. Contrataram... Contrataram essa mina pra trabalhar no bagulho? Não fui eu. Não. Antes fosse o outro gurisão. Pelo menos o gurisão sabia que era um... Virar uma mana. Tá ligado? Aí, cara... Fiquei assim, cara. Fiquei assim. Me baixou a pressão. Me broxou a alma. Meu cabelo caiu. Comecei a ficar gordo. Ah, sabe? Me... Me... Ai, meu Deus. E aí... Pra minha alegria... Pra minha alegria... Uns seis meses depois eu passei na frente do... Dessa loja. Achei estranho porque a loja tava fechada. E eu fui no shopping lá onde era a loja e a loja tinha fechado. A loja faliu, acho que... Tá ligado? Fechou. E eu... Stonks. Bem feito. Foi. Foi por causa... Sabe por que que eles quebraram? Porque eles não me contrataram. Contrataram uma pessoa que não sabe vender. Uma pessoa que não entende o que tá falando. E se eu sou... E se eu sou um gordo tetudo. Que quero chegar lá. E quero comprar lá. E quero comprar uma caixinha de booster de Magic. Eu quero comprar uma caixinha de booster de Magic. Tá ligado? E eu chego lá. E essa mina não sabe de porra nenhuma. Eu não vou comprar. Eu vou na outra loja e vou comprar em outro lugar. Vou comprar em outro lugar. Não. Vou comprar nessa loja. Acabou a história. Sabe quando você sente que o vendedor não entende o que tá falando? Tu chega lá e fala. Só, meu. Queria comprar um... Uma expansão do Forgotten Helms aí. O não sei o que lá. Papam. Queria comprar um punhozinho em espadas do D&D. E a mina fica... Fica dando um ar de dar lua. Vira as costas e vai embora, velho. E quebrou aquela bolsa daquela empresa lá. Tomara que tenha sido porque não me contrataram. Ah, os caras se ferraram. Ah, mas foi frustrante pra mim, cara. Foi frustrante pra mim. Tchau. Tchau.